Saudações nação rubro-negra. Estamos chegando com mais notícias do Flamengo para vocês. 1 milhão e 200 mil reais separam Arturo Vidal do Flamengo. Você vai ficar por dentro de todas as informações do Flamengo agora, aqui no Geral do Mengão. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like, e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no mais querido do Brasil. Então nação, já faz certo tempo que Vidal vem fazendo declarações ao time rubro-negro, deixando praticamente certo que deseja jogar no Flamengo. E pelo que parece, o Flamengo comprou o desejo do jogador chileno, e teria feito uma proposta ao atleta que está em fim de contrato com a Internacional. Segundo informações, a diretoria do Flamengo já realizou uma investida no jogador, propondo ao meio campista um contrato de 1 milhão e 200 mil reais por mês até o final de dezembro de 2023, com renovação automática se algumas metas forem alcançadas pelo jogador. Após essa proposta, Arturo Vidal vê de forma positiva a oportunidade de jogar pelo Flamengo, e poder jogar ao lado de seu parceiro de seleção Maurício Isla. O jogador ainda está aberto a outras propostas, mas caso não receba, já informou ao seu staff que seu destino pode ser realmente o Flamengo. Na nossa opinião, ter um atleta do gabarito de Arturo Vidal seria muito gratificante para o clube e para a torcida. Mesmo sendo um atleta de 34 anos, ele pode ajudar bastante com sua experiência na evolução dos jovens que estão chegando ao time principal. Qual a sua opinião torcedor? Trazer Arturo Vidal para o Mengão será uma boa opção. Bom pessoal, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Fiquem ligados que logo mais nós voltamos com mais notícias do Flamengo, aqui no Geraldo Mengão. Até mais! Fiquem ligados que logo mais notícias do Flamengo, aqui no Geraldo Mengão.